Olá, meus amigos! Essa música é pra contar um pouco da história de vida do nosso querido amigo Zé. Quem? Eu não conheço nenhum Zé. Também não lembro, não. Calma, gente. Isso é só um pseudônimo. Pseudônimo, né? Sei. É que não ia pegar bem contarmos uma história real e dizer que o Marcelão fez isso, que o Marcelão fez aquilo. Ih, cara, você falou o nome dele. O que que tem aí? Ai, ai. Bom, mas não tem problema, não. O Marcelo, digo, o Zé, sabe que é por uma boa causa. A vida do Zé nunca foi muito difícil. Com o carinho da família sempre teve do melhor. Preventou boas escolas, teve acesso à cultura. Tem amigos, faz o bem e não fala palavrões. Mais um de seus defeitos, chama muito a atenção. O Zé não consegue viver sem reclamar. Do cachorro que late, da camisa que piniga. Da areia da praia, dos pelos na quicila. Do sol que aquece, do rosto da salsicha. Do azul do céu, do cheiro da vizinha. Mas o Zé já passou muita vergonha por causa dessa mania. A esse Zé, viu? Eu me lembro bem o dia em que fizemos uma música em homenagem a ele. Aquela que era surpresa? Essa mesma. E aí ele de supetão disse que a música era brega. E eu emendei. É pra você, coração. E ele ficou vermelho de vergonha. Mas nos últimos tempos, ele mudou um pouquinho. Mudei? Mudei? O Zé conhece seu jeito, viveu dificuldades. No trabalho com o chefe e em casa com a esposa. Mas no ônibus, um belo dia, conheceu o senhor Ranzinza. Reclamando de tudo, até das coisas mais belas da vida. Mudei? 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 Mudei?